Música Olá, muito bom dia pra você. Começa a partir de agora o 6 horas notícias. Seja muito bem-vindo à tela da TV em Tempo. Bom dia pra você de casa e bom dia também pra Mariana Rocha. Bom dia, Juliano Couto. Bom dia aos nossos telespectadores que acordaram cedinho com a gente nessa segunda-feira, 10 de junho de 2019. E hoje tem muita informação, links com a Mecha Piama, que já está desde as primeiras horas da manhã nas ruas de Manaus pra trazer as notícias quentinhas pra você, né, Ju? É isso aí, Mariana. Olha, a gente já vai pros destaques de hoje. Olha só o que a gente vai ter no programa. Há duas semanas do massacre que terminou com mais de 55 mortes nos presídios de Manaus. As famílias dos detentos ainda aguardam pela indenização do governo. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, chega hoje a Manaus e participa de reunião com todos os secretários estaduais de justiça do país. Criança de 12 anos fica ferida em acidente entre um veículo e um ônibus do transporte coletivo próximo ao bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Em Manacapuru, o homem é morto a facadas logo depois de sair de uma reunião em família. Em Tefé, polícia deflagra a operação Saque Seguro próximo a agências bancárias em dias de pagamentos dos servidores do município, estado e do governo federal. Na semana de combate à violência contra o idoso, um número alarmante de vítimas idosas em golpes do falso empréstimos em Manaus. Ontem foi dia da festa de Pentecostes que reuniu centenas de fiéis católicos no Sambódromo. E você vai ver também a estreia do Maninho Show, o mais novo programa das tardes de sábado aqui da TV em Tempo. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias, que começa agora. Há duas semanas do massacre, que terminou com mais de 55 mortos nos presídios de Manaus, as famílias dos detentos ainda aguardam pela indenização do governo. Tem que pagar a indenização para o pessoal que está sendo roubado aqui fora. Quer dizer que nós ganhamos salário, eu ganho salário mínimo. É direito de eu estar pagando para eles? Quanto é que sai um preso? 4 mil reais. E não é justo, né? Se as pessoas receberem, porque há muitas pessoas necessitadas que precisam desse dinheiro. É injusto, né? Porque se eles tomaram, foi porque eles mereceram. Por que não pagam? E as pessoas que eles mataram, como é que fica? Essa é a opinião da população quando perguntada sobre a indenização que as famílias dos detentos mortos no presídio da capital podem receber. As negativas são reflexo do medo e da insatisfação com o sistema de segurança pública, que tem demonstrado falhas nos últimos meses. Dois anos depois da maior chacina registrada no sistema prisional do Amazonas, 67 famílias ainda não foram indenizadas pelo Estado. O teto da indenização por preso morto na época foi definido em 50 mil reais. Com mais as 55 mortes deste ano, o atual governo corre o risco de ter que desembolsar aproximadamente 6 milhões de reais. Cândido, que é presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Amazonas, explica o que as famílias das vítimas do massacre devem fazer para garantir esse direito. Quando acontece uma tragédia dessa, um massacre desse, independente de quem é culpado, o Estado tem o dever de indenizar. Então, toda e qualquer família que está nessa situação pode recorrer ao judiciário e pleitear essa indenização. O atual governador Wilson Lima, durante uma entrevista, se pronunciou sobre a indenização às famílias. Nós estamos endividados, cheios de problemas para resolver, tenho que pagar décimo terceiro dos funcionários, agora a primeira parcela e tenho que pagar no final do ano. O governo não tem dinheiro para fazer isso. Para a Defensoria Pública do Estado, a repetição de fatos semelhantes aos que ocorreram em 2017 no Amazonas e em outros estados mostram que a política criminal do país está equivocada, porque privilegia o encarceramento e não avança em soluções que promovem, de fato, a diminuição dos índices de violência. A Defensoria segue mantendo contato com as autoridades de segurança do Amazonas e lamenta que mais um episódio desse tipo tenha sido registrado em unidades prisionais do Estado. E olha, depois do novo conflito nos presídios da capital, deputados federais que fazem parte da Comissão dos Direitos Humanos fizeram uma reunião para discutir o resultado da vistoria feita nos presídios aqui em Manaus, O que chamou a atenção deles foi a superlotação e o valor que cada preso custa para o Estado. A reunião foi a portas fechadas e durou mais de três horas. O assunto discutido? A realidade do sistema prisional de Manaus. O problema é gravíssimo e diante de problemas graves como esse, é necessário que a gente tome medidas que sejam efetivas, porque senão nós continuaremos ver aqui o sofrimento das famílias e o assassinato de pessoas que sequer foram julgadas. Em menos de três anos, 119 detentos foram mortos em conflitos dentro de presídios aqui da capital. Em 2017, foram 64 e agora, em 2019, foram 55. Na semana passada, uma comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados Federais veio a Manaus e vistoriou o presídio Anísio Jobim, que fica na BR-174. Eles não conseguiram chegar às celas por causa do perigo, mas, segundo os familiares, os detentos ainda reclamam da superlotação e da comida. Para o deputado José Ricardo, o número de presos fora do permitido levanta questões financeiras, já que um preso custa cerca de 5 mil reais para a empresa Humanizare, que administra o presídio. A empresa quer ganhar o dinheiro, em cima da quantidade de presos. Se tiver menos presos, ela vai ganhar menos. Ela tem todo o interesse, mas esse é o papel dela. O papel do Estado é avaliar se essa é a melhor forma de administrar o sistema penitenciário. Nossa equipe falou com o diretor jurídico da Humanizare sobre as reclamações levantadas pelos presos em relação à alimentação. A alimentação que nós fornecemos, ela é feita, acompanhada por uma nutricionista, tem todo um procedimento interno de fiscalização com relação a esses alimentos. Os cardápios são validados com os diretores das unidades, a empresa não pode ir por liberalidade, amanhã eu quero fazer carne, frango, não. Ela tem que respeitar. Os deputados também fizeram um levantamento sobre as medidas que foram tomadas depois do massacre de 2017. Melhorias deveriam ser feitas, mas segundo eles, isso não foi cumprido. As pequenas melhoras que foram promovidas neste ano no novo governo, elas não são suficientes para enfrentar a gravidade desse problema. Todas as informações colhidas durante a vistoria vão ser juntadas com as outras já levantadas e devem ser reavaliadas e mandadas ao governo do Estado. O governador Wilson Lima foi convidado para a reunião, mas não compareceu porque estava cumprido a agenda em Israel. Ele mandou um representante da CEAP para representá-lo. Um avião bimotor desapareceu depois de fazer um pouso forçado no Rio Negro, nas proximidades do distrito de Cacau-Pireira, lá em Iranduba. Os dois tripulantes foram resgatados por pescadores que navegavam no momento do acidente. O helicóptero Esquilo, da Polícia Militar, pousou no aeroclube, depois de mais uma hora de buscas na região. O tenente-coronel Paulo Emílio foi quem comandou as buscas ao avião bimotor, que desapareceu na manhã deste sábado, depois de um pouso forçado nas águas do Rio Negro, na altura do distrito de Cacau-Pireira, no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. As buscas se concentraram em uma área de 20 quilômetros quadrados. Nós embarcamos com mais uma médica e uma enfermeira do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e efetuamos essas buscas nas regiões próximas ali à cabeceira, no entorno do Cacau-Pireira, nos furos. Nós não conseguimos visualizar a nave. O acidente foi na manhã deste sábado. Dois tripulantes estavam no interior do bimotor. De acordo com o Departamento Integrado de Operações Aéreas, o DIOA, foram pescadores que fizeram resgate de piloto e copiloto, depois que testemunharam o pouso forçado. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram levadas para o SPA Joventina Dias, na Compensa, com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros, que auxiliou nas buscas via fluvial, não conseguiu encontrar nada, nem destroços da aeronave. O avião bimotor, de prefixo PR-PPL, teria saído de uma fazenda de Novo Airão, com destino ao Aeroclube de Manaus. A aeronave era de propriedade da Parintins Táxi Aéreo. Na sede da empresa, nenhum responsável quis comentar o caso. Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que vai investigar e apurar possíveis causas e responsabilidades do acidente. Na Câmara Municipal de Manaus, os vereadores já começam a se articular pensando na campanha eleitoral do ano que vem. O uso da janela partidária é uma estratégia que pode ser utilizada pelos parlamentares para conquistarem uma melhor posição na disputa para 2020. As articulações nos bastidores da Câmara já começaram. Há dez meses, para a abertura da janela partidária, os vereadores conversam sobre possíveis mudanças na formação de grupos políticos. A janela partidária é um período de 30 dias onde pretensos candidatos às eleições podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato. Dessa forma, eles podem concorrer ao pleito em uma nova legenda. A mudança pode acontecer por uma série de fatores. Um exemplo muito claro. Eu sou vereador de Manaus e quero disputar a prefeitura de Manaus. Mas no partido que eu estou, eu tenho outra pessoa que também quer ser candidato a prefeito de Manaus. Fica difícil. Então o que eu faço? Eu começo a me articular e procuro um outro partido que não tenha candidato a prefeito de Manaus e que me aceite. Vereador de Manaus há cinco mandatos, Gilmar Nascimento já mudou de legenda cinco vezes ao longo da trajetória política. Dessas, fez uso da janela partidária em apenas um momento, para sair do PDT e migrar para o PSD, onde permanece até hoje. A janela é esse instrumento que evita litígios na justiça e, ao mesmo tempo, uma liberdade para o parlamentar escolher o partido que se compatibiliza com seus ideais políticos. No Legislativo Municipal de Manaus, pelo menos 15 parlamentares mudaram de partido duas vezes nas últimas quatro eleições municipais. Nesse mesmo período, dez migraram até três vezes de legenda para garantir a reeleição. Em 2020, a extinção do modelo de coligações, oriunda da reforma eleitoral, deve provocar um novo comportamento pré-campanha. A política é muito dinâmica e os políticos sabem disso e entendem que cada momento requer um passo ou um comportamento. A janela partidária das próximas eleições será aberta a partir do dia 1º de abril de 2020. E haja mudança, mas é esse mesmo. A gente vai falar de coisa boa porque depois de amanhã é dia dos namorados. Está preparado, Ju? Já comprou o presente da sua eterna namorada? Vamos mostrar a promoção? Vamos lá, gente. Bota na tela aí, produção, para a gente mostrar que dois casais vão ser sorteados, com o dia de beleza do homem, o dia de beleza da mulher. Tem o jantar também, né? Tem o jantar, exatamente. Eles se preparam, né? Olha, a mulher vai se preparar. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, o produção está dizendo. A mulher vai se preparar, o homem também. Tem coisa boa aí. Tem coisa boa e você tem que participar. E quem está aí em casa, aí do outro lado, você já levantou da cama? Levanta aí, tira uma foto com a gente para a gente conhecer você, saber quem é que está tomando esse café da manhã gostoso com a gente, nessas primeiras horas da manhã da segunda-feira. Bora preparar para a foto, Ju? Tira uma foto com o telespectador aí, Ricardinho, vai. Vai, Ricardinho. Mais uma. Manda essa foto agora para a gente que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui na tela do 6 Horas Notícias. Não esquece não, a gente quer te conhecer. Agora são 6 horas e 13 minutos, não sai daí que a gente volta já já. Até já.